Agora a gente fala de uma realidade aqui no Brasil. Há 69 dias sem chuva, a população do Distrito Federal sofre por causa do ar seco. E a baixa umidade do ar pode trazer riscos à saúde. Sem previsão de chuva para os próximos dias, o Distrito Federal pode entrar em estado de alerta, segundo o Instituto de Meteorologia, o INMED. A umidade do ar em Brasília nesta sexta ficou abaixo de 30% e a intensidade da massa de ar seco deve crescer ainda mais até o final de agosto. A umidade vai continuar baixa, mas a gente ainda não teve o registro de umidades abaixo de 15%. Por quê? Porque as temperaturas ainda não estão tão elevadas. Ou seja, ainda estamos no lucro. Por quê? Quando o aumento das temperaturas, como a umidade é um parâmetro de inversamento proporcional, tende a diminuir bastante. Ou seja, os menores valores de umidade, eles normalmente acontecem no final de agosto e início de setembro. O INMED utiliza vários instrumentos para medir a umidade e a temperatura do ar. O barômetro é um deles, que mede a pressão atmosférica. Mas o mais comum é o termômetro, que registra tanto a temperatura como a umidade relativa do ar. Essa época do ano também é considerada recordista das doenças respiratórias. devido à alteração da temperatura ao longo do dia. Por isso, os cuidados com a hidratação e a higiene devem ser redobrados. E é importante evitar a prática de atividade física nos horários de maior incidência do sol. Outro grande prejudicado com a variação de temperaturas e com a seca é a pele. Essa dermatologista dá dicas de como evitar o ressecamento. É importante redobrarmos os cuidados com a hidratação. Essa hidratação vai desde o cabelo, usarmos um creme adequado, até a região dos lábios, que ressecam muito, né? E passarmos hidratante no corpo de manhã e na hora, depois do banho, por exemplo, de manhã e à noite, duas vezes ao dia. Nos casos onde a pessoa tem uma doença que piora com a seca, é importante redobrarmos o cuidado. Ou seja, evitarmos os banhos quentes, o uso de bucha, o uso de sabões antissépticos. Muitas vezes a gente acha que o sabão antisséptico está ajudando e não. Ele está removendo toda a camada de gordura, de proteção natural da nossa pele.